E aí, meus amigos, dos Autos e Motos Podcast, aqui nos estúdios do Bahia Notícias. Hoje vamos falar sobre o futuro dos carros, carros híbridos, carros elétricos, Green to All, a gigante chinesa, chegando no Brasil, anunciou recentemente seus parceiros no Brasil. E aqui eu estou com o Douglas Serqueira, diretor do grupo MC Modesto Serqueira, um grupo tradicional na Bahia, de Feira de Santana, agora sendo concessionário a partir de 2023, vocês já têm um plano aí de abrir duas concessionárias em Salvador e com carros chineses que, em outro patamar, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão antiga dos carros chineses, Douglas, e hoje não, né? Hoje carros chineses com tecnologia embarcada, carros com designs arrojados, né? Design bem arrojado, e também plataforma de modelos híbridos e elétricos também. Vamos lá começar. Como é que está essa chegada dessa marca chinesa Green to All na Bahia? Obrigado aí pela participação aqui no Autos e Motos Podcast. Perfeito. Obrigado pelo convite. De fato, a gente está entusiasmado, né? Com a chegada da Green to All no Brasil. É uma marca gigante na China. De fato, referência em tecnologia, em produtos eletrificados, e chega ao Brasil, em todo o Brasil, com muita tecnologia, carros que, quando o brasileiro perceber, vai entender que é uma revolução no mercado de automóveis. E a gente começa realmente em Salvador, a partir de 2023, e com plano já de expansão para o interior. Dois grupos que têm histórias, né? A Green to All tem uma história forte no mercado chinês, e vocês também aqui, né? Vocês, assim, sempre foram colocados como entre as melhores concessionárias por conta do trabalho que vocês fizeram com a Morena, né? Uma marca que sempre está muito ligada ao grupo Ford, né? Mas que houve uma mudança de trajeto, né? De percurso, e esse percurso chegou ao caminho da marca chinesa dentro da empresa, onde vocês, com certeza, vocês fizeram uma avaliação, foram avaliados também, né? Como é que fazer parte desse grupo, né? Que é um grupo seleto, né? De empresas brasileiras que vão representar a marca chinesa Green to All. Perfeito. Acho que reforçar que a gente está no mercado há 50 anos. Exato. O grupo nasceu em 72, uma concessionária Ford, realmente, lá em Feira de Santana. E de lá para cá a gente se expandiu, né? Tivemos várias marcas, já fomos Hyundai, já somos hoje Renault, somos Fiat. E agora, com a chegada realmente da Green to All, a gente se sente contemplado com um grande prêmio. E por que isso? Foi um processo muito criterioso de escolha, havia uns 150 grupos concorrendo, apenas 28 foram nomeados em todo o Brasil. E nós recebemos essa nomeação para representar toda a Bahia, a Green to All em toda a Bahia. Então, de fato, é unir a nossa experiência no mercado automobilístico, no mercado de automóveis no Brasil e na Bahia, com toda essa tecnologia que está vindo aí da China para a gente. E a Bahia começa por Salvador. Vocês começam a operar duas concessionárias. Eu sei que a primeira é na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, já sei onde fica, mais ou menos, e a segunda é na Avenida Paralela. Já pode informar onde vai ser, como é que está essa estrutura. A gente sabe que as concessionárias, elas têm um padrão global, e naturalmente aqui vai seguir esse caminho aí também, né? Perfeito. A gente começa até antes desses dois pontos que você citou. A gente deve ter uma exposição dos veículos em shopping. A gente está escolhendo qual vai ser a melhor localização para fazer a exposição dos produtos. Muito provavelmente já em fevereiro, a gente vai ter, em fevereiro agora é do ano que vem, a gente vai ter os carros sendo expostos, os clientes podendo fazer test drive dos veículos, podendo experimentar toda a tecnologia. E a partir daí a gente deve abrir realmente no primeiro semestre um ponto na Avenida Luiz Eduardo e no segundo semestre um ponto na Avenida Paralela. A gente ainda não definiu exatamente qual é esse ponto, a gente está buscando, na verdade, o melhor ponto, mas, seguindo o que você disse, existe já um padrão, um padrão mundial estabelecido pela Great Wall e a gente está naturalmente concentrando todo o investimento nessa direção. E o legal é o seguinte, para quem não sabe, a Great Wall comprou a fábrica da Mercedes-Benz, a grande alemã Mercedes-Benz, que estava com a planta de Iracemápolis parada, vocês fizeram a aquisição da planta e os modelos que serão produzidos vão ser produzidos nessa planta aí, uma planta altamente moderna, conheço, já foi umas duas, três vezes, existe um campo de prova também que a Mercedes terminou guardando para ela, mas essa planta aí muito moderna da Mercedes, agora a Great Wall, para produzir carros híbridos e elétricos. Perfeito, vamos lá. A gente, de fato, a Great Wall, o que só demonstra a força da marca, ela comprou a fábrica da Mercedes-Benz, é uma fábrica extremamente moderna, ela é escalonável, ela pode ir crescendo a produção conforme a demanda do Brasil, e a Great Wall já promete, para os próximos três anos, dez diferentes modelos, ainda não foram todos revelados, mas já houve a revelação de um primeiro modelo, que é o Raval, é um modelo SUV, extremamente tecnológico, os carros da Great Wall, eles são híbridos e eletrificados, então, a gente vai ter realmente, para o caso brasileiro, a melhor solução, porque é um produto que ainda consorcia o veículo a combustão, mas já num modelo mais tecnológico, aliado à tecnologia dos elétricos, dos eletrificados, então, um desses veículos, inclusive, o Raval, ele vai ter uma autonomia no elétrico de 170 quilômetros, o que é sem precedentes no mercado brasileiro, não há nenhum veículo... Que é esse modelo aí, que está sendo apresentado agora, no mercado brasileiro, e com certeza, quando iniciar a produção, ele vai ter... assim, vai incomodar, porque tem design, como eu comentei, tem tecnologia embarcada, e essa plataforma, onde você escolhe, qual tipo de motor você vai usar, né? Exatamente. Esse carro, ele é extremamente potente, são quase 400 cavalos de potência, eu dirigi esse carro, tive o prazer de dirigir, silencioso, potente, e muito tecnológico, muito tecnológico. Vai ser uma surpresa no mercado brasileiro. Eu vou pedir, aproveitar para o Paulo colocar, a gente estava falando antes, colocar aí a imagem do padrão das concessionárias, né? A gente sabe que hoje, o brasileiro, assim, e o empresário brasileiro, ele não precisa mais daquelas concessionárias gigantes, né? Eu acho que uma concessionária conceitual, onde o cliente é a grande estrela, porque ele vai ali para comprar carro, e não ficar com aquele churro gigante, cheio de carros, e não ter cliente. Então, ao contrário, né? Eu acho que esse padrão aí, é um padrão enxuto, onde você coloca os produtos, e também tem a área de relacionamento da clientela, né? Perfeito. A Gretiol, ela traz um conceito diferente daquele que o brasileiro está acostumado nas concessionárias. Ela cria ambientes, são ambientes de relacionamento, usando a palavra que você usou, conforme cada produto, então, onde tiver o produto SUV, vai ter toda uma decoração, toda uma ambientação ligada ao SUV, justamente para atender a necessidade daquele público, do público daquele veículo. Então, a proposta da Gretiol é essa, é uma proposta de entregar não só qualidade de produto, mas qualidade de serviço. Inclusive, ela já se compromete, o cliente que quiser comprar um veículo, e quiser que esse veículo seja entregue na casa dele, esse vai ser um serviço de toda a concessionária Gretiol. Como é que está a seleção? A gente sabe que hoje, vendedor é consultor, né? E a gente, assim, vocês estão fazendo uma seleção desses consultores, até por conta de serem modelos com tecnologia, então, tem que ter informações mais precisas, porque, assim, o consumidor brasileiro, ele é, hoje a internet, ele, um clique, você tem a ficha técnica, você sabe mais do que o vendedor, né? Verdade. Então, como é que é essa relação aí, venda online, vocês vão trabalhar também com essa parte digital, como é que está essa pegada aí da concessionária, já tem nome? Vai ser Morena. Ó, nada melhor do que o nome que já tem uma história na Bahia, Com a identidade com a Bahia, com certeza, sem dúvida. Bom, respondendo a sua pergunta, de fato, a gente já não trata mais o nosso vendedor como vendedor apenas, ele é um consultor de vendas, né? A gente prepara a nossa equipe para que ele não só escute a necessidade do cliente, mas para que ele leve realmente a melhor solução conforme essa necessidade e toda a preparação do nosso vendedor, Do nosso consultor de vendas é dessa maneira. Quanto ao marketing digital, o grupo já atua com marketing digital desde 2015, para você ter uma ideia. A gente começou lá nas redes sociais, depois entrou na questão do Google, do Facebook, geração de leads e hoje sistemas de WhatsApp, todo o nosso atendimento é conforme a necessidade do cliente e sempre estivemos, assim, é uma característica do grupo, sempre estivemos na vanguarda das tecnologias. A gente gosta de experimentar as tecnologias e levar para o cliente uma facilidade, uma qualidade na prestação de serviço. Ó, vou pedir a Paulinho para colocar os modelos, já que você reforçou aí, são 10 modelos, começa pelo Raval H6, né? Eu acho que é um carro, como você falou, imponente, vai brigar na faixa de Compass ou acima? Ele é um pouco acima do Compass, mas muito pouco e com uma entrega bem legal. Comanda da Jeep para pegar com uma referência? Muito cliente do Compass vai pensar cinco vezes antes de comprar o Compass e o Raval. Muito, porque o carro, a diferença é muito pequena e o nível de tecnologia e de qualidade que ele entrega, eu estou falando de um Compass a combustão contra um Raval eletrificado, né? A diferença vai ser muito pequena, o cliente vai pensar muito na hora de escolher o produto. Próximo aí, Paulinho. Jolion. É, Jolion é francês, mas é um Raval, é um chinês. Mas, esse aí é um modelo que todo mundo está falando, comentando que pode também vir para a planta de Iracemápolis, né? Outro SUV, né? Esse é um SUV menor, né? O que já trouxeram para a gente até então, como eu disse, são 10 veículos, né? Que estão prometidos para os próximos 3 anos. O Raval já foi lançado, foi lançado agora recentemente, e ainda não foi mostrado esse como um produto para o Brasil, né? O que a gente sabe é de fato que vai haver o SUV, vem um produto, vou chamar aqui de um Jeep conceitual, né? E vem uma picape também. Isso nos próximos 2 anos. e, possivelmente, um produto que talvez venha a brigar com o Compass. Mas, esse produto ainda não foi lançado. É, eu vou colocar alguns modelos que são modelos globais da marca, né? Para a gente olhar até em relação a design. São modelos híbridos que eu estava dando uma olhada na ficha técnica, né? Sim, sim. Esse também, essa picape aí, hoje, o momento de 2023, diz que vai ser o ano que vai ter uma enxurrada de picapes sendo lançadas, né? Isso aí, todo mundo vai querer também uma parcela desse mercado, que é um mercado off-road também, né? A próxima aí, tem outra picape também, quer dizer, são todos os modelos que misturam uma pegada moderna, tem esse com a cara mais de off-road. O próximo aí, Paulinho, por favor. Aí, uma versão, vamos lá dizer, de um Fusca, né? A gente sabe que são modelos que foram lançados no mercado asiático, mas, com certeza, esse daí, eu acho que não vem para o Brasil, mas é só mesmo como um momento para a gente indicar que existem muitos modelos, né? No mercado chinês, no mercado asiático, e tem esse que você comentou, né? Você disse que não é esse, mas tem outras fotos aí que você compartilhou que essa picape aí, a picape que você falou da Tailândia, né? Isso, a gente teve o salão da Tailândia agora, tem 15 dias, e foram apresentados alguns modelos, né? Da Great Wall. Esse modelo é um modelo que pode ser a base do modelo que vem para o Brasil, tá? É uma picape muito bonita, uma coisa que é importante dizer, é que os chineses estão sendo muito sensíveis à necessidade do brasileiro, né? Eles estão ajustando o modelo conforme a particularidade do gosto do brasileiro. Então, assim, não é um produto que vem da China sem nenhum alinhamento com a necessidade do cliente brasileiro, do consumidor brasileiro. E isso tem sido visto com muito bons olhos. Todas as adequações, inclusive, o chinês gosta muito do cromado, o brasileiro já não gosta tanto. Então, essas adaptações estão sendo feitas. aí tem aí o interior, né? Quer dizer, o interior com uma tela ao estilo aí um tablet meio mais horizontal. A gente está vendo muito que isso já é uma tendência, né? Os carros vêm com um tablet que fica bem à frente aqui como se fosse praticamente flutuante ali na área do painel, né? Esse aí é o SUV, né? Na verdade, o Jeep, né? O Jeep conceitual. Aí é bom porque mostra que a tendência é buscar também uma pegada mais off-road também da marca, né? A próxima imagem, Paulo? Aí voltou para o Raval que é o carro de mercado, né? Como é que está esse planejamento além de Salvador? Vocês têm planos também para a Bahia toda, né? Sim. Hoje, a gente deve abrir em Salvador, como já foi dito, os dois pontos em 2023. A tendência é que a gente abra final de 2023, início de 2024, Feira de Santana, vamos para Barreiras também e Vitória da Conquista. Certo. Vou aproveitar, Paulo, coloque aí há mais ou menos três semanas houve um anúncio, né? Da rede. Então, a rede é uma rede extensa, uma rede grande, né? Quer dizer que praticamente em todas as regiões, norte e centro-oeste, nordeste, vocês estão aqui, Aracaju, o grupo de Alagoas terminou ficando, né? com Newland, que é um grupo fortíssimo em Fortaleza, pegou Ceará, pegou Terezina, PG Prime Natal e João Pessoa. E vocês, assim, a Bahia é uma França, né? Como todo mundo fala, né? Sim, sim. E esse planejamento das concessionárias no interior a partir de 2024? A gente deve, final de 2023, já começar a estruturar o ponto em Feira de Santana, provavelmente, que é o nosso segundo maior mercado, né? Aqui na Bahia. E em 2024, concluir esse plano em Vitória da Conquista, em Barreiras. E existe uma possibilidade de Itabuna, como uma região que possa também ser atendida e ter um ponto nosso. Como é que você, como eu iniciei, a gente está num segundo momento das marcas chinesas, né? Marcas chinesas que chegam com produtos de design, tecnologia, alguns só com modelos elétricos, né? Híbridos, elétricos e vocês, eletrificados. Como é que você enxerga essa parcela do mercado que você deve conquistar primeiramente com um produto só, né? Sim. Pelo menos até o meados, até abril, apenas esse produto. Mas a tendência é que se apresente rapidamente em outros modelos, né? Até para que isso gere volume, né? Eu acho que é importante isso que você ressaltou do momento dos chineses, né? A gente teve uma experiência que realmente não foi muito feliz com a Jack Motors, né? No passado, onde o pós-vendas principalmente deixou a desejar em alguns momentos e isso gerou uma imagem negativa para a marca. mas a gente vem hoje com a Sherry, né? Muito forte no mercado e agora outras marcas chinesas se aventurando, né? No mercado brasileiro. É importante ressaltar que a Great Wall ela está tomando um cuidado de selecionar executivos brasileiros de empresas muito fortes, né? Como o Toyota, como o Amazon, como o Meta. são profissionais todos eles muito qualificados nas suas respectivas funções e que certamente vão ajudar muito a fazer com que a marca junto com a questão inclusive da indústria como já foi falado com que a marca tenha representatividade e tenha qualidade. A gente não vai enfrentar com a Great Wall problemas que a gente viu acontecer no passado com outra marca chinesa. Então, acho que isso é importante de ressaltar. É importante dizer que de fato a gente começa com o produto Raval mas a vontade da Great Wall o projeto da Great Wall é de em pouquíssimo tempo a gente já ter em torno de 3 a 4% de market share Brasil o que é muito representativo. A marca Great Wall na China produz 1 milhão e 300 1 milhão e 400 carros por ano. A gente está falando o mercado brasileiro ele produz 1 milhão e 950 deve fechar esse ano. Então, eu estou falando de uma marca só no mercado chinês. 70% do mercado brasileiro. Exatamente. Em uma marca em uma marca de produtos premium de produtos eletrificados. Então, se eu for trazer isso para uma realidade de carros populares por exemplo a marca Great Wall é uma gigante. Então, ela vem para o Brasil com muito apetite muita tecnologia. E Douglas tem um detalhe está chegando num patamar acima porque podia puxar para produtos mais populares. Sim. Mas o posicionamento é de médio para cima. Sim. E isso talvez se a gente parar para observar isso é uma realidade do mercado de automóveis hoje. A gente percebe marcas como a Fiat mudando esse perfil marcas como a Renault marcas como a própria Ford que a gente citou aqui mais cedo todas elas caminhando por um perfil de produto com maior valor agregado. Então, a Great Wall ela vem nessa mesma toada nesse mesmo segmento de produto mas com um passo além um passo adiante que é um produto com mais tecnologia um produto híbrido alinhado a realidade de infraestrutura do mercado brasileiro do ponto de vista de combustível de matriz energética então a Great Wall é o passo além no mercado de automóveis brasileiro. A gente sabe que o brasileiro ele muitas vezes ele faz a compra pensando um pouquinho mais para frente em relação a manutenção como é que está essa parte de garantia a gente sabe que o mercado já tem algumas marcas que tem 5 anos de garantia 3 anos de garantia como é que está se desenhando esse plano Great Wall no Brasil. Perfeito. Informações que já nos foram passadas como a gente está dizendo aqui ela é uma marca nova no Brasil mas o projeto deles é um veículo com garantia sim de 5 anos também no caso da bateria uma garantia de 8 anos para a bateria porque algumas pessoas têm receio de como vai ser a bateria qual vai ser a garantia da bateria então eu estou falando para você que a garantia da bateria vai ser superior à garantia do próprio veículo então ela está totalmente alinhada ao modelo de garantia não só dos carros chineses mas dos carros que possuem maior tempo de garantia no nosso mercado. Esses modelos a gente é outro ponto que eu acho importante é o seguinte vender carro para quem vende carro e você é vendedor de carro você sabe que é fácil agora manter o cliente na marca é a grande missão né? Perfeito. como é que vocês estão planejando esse segundo passo porque vocês estão com um produto bom vocês naturalmente vão conquistar mercado mas como é que é essa renovação desse cliente também trazer novos clientes que viram o carro na mão de um amigo como é que está sendo esse planejamento? Perfeito. E aí vou até fazer uma brincadeira contigo eu não sou vendedor eu tenho que ser consultor de vendas é verdade mas eu acho que nasce justamente dessa forma de vender a gente sabe que o produto é bom a gente sabe que o pós-vendas vai ter qualidade mas a gente tem que fazer a venda entendendo qual é a necessidade desse cliente então assim eu tenho hoje convicção de que o Raval e os outros produtos que a Glitch Wall vai trazer eles vão competir em pé de igualdade até em alguns momentos vão ser produtos melhores com produtos que já existem no mercado a gente vai fazer com que a venda seja uma venda realmente consultiva atendendo a necessidade do cliente a gente vai fazer uma venda também primando por qualidade qualidade no produto mas qualidade no pós-vendas uma outra coisa que a Glitch Wall também traz como novidade para o mercado brasileiro não só entregar o carro para o cliente na residência dele mas quando ele estiver também distante de uma concessionária a gente ir lá buscar esse veículo fazer a manutenção e devolver o veículo para o cliente havendo a necessidade de ficar com o veículo do cliente porque é um serviço mais complexo alguma coisa assim a gente vai ter veículos sendo disponibilizados para o cliente poder ficar utilizando até que ele tenha o seu carro de volta então isso fideliza na marca já tem plano de assinatura de carros hoje a gente vê que o mercado ele tem mudado muito existe um movimento no mundo do não carro então das pessoas que não querem tirar carteira ao contrário da nossa geração que fazia de tudo para pegar o carro do pai escondido e dirigir hoje tem os carros de aplicativos tem o compartilhamento de carros e já algumas marcas já oferecem assinatura do carro como é que e inclui tudo o pacote completo como a gente fala como é que vocês estão pensando essa parte aí do negócio ótima sua pergunta a Gritual ela já traz isso dentro do DNA dela não só a possibilidade do cliente adquirir o veículo como a possibilidade do cliente também poder assinar fazer uma locação no caso desse veículo conforme a sua necessidade inclusive a Gritual traz também uma solução que a gente já está aprofundando entendendo melhor não só de locação de longo prazo mas de locação também por prazos menores então a Gritual ela quer ser uma solução de mobilidade ela não quer trazer o modelo de antes é um produto do amanhã com o modelo do amanhã então vai ter sim assinatura vai ter sim a possibilidade do cliente comprar o carro na concessionária ou na sua própria residência vai ter a possibilidade dele comprar via internet tudo isso está dentro do modelo de negócio da Gritual são os facilitadores então hoje o consumidor ele está no mercado ele tem todas as informações então assim ele fideliza mas ele ao mesmo tempo ele quer buscar novidade e vocês são novidade do mercado existem outras marcas que estão chegando também como novidade e no primeiro momento é esse público que vocês vão atingir quem gosta de tecnologia quem gosta de algo novo e quem quer arriscar não no mau sentido mas no bom sentido de ter um produto que poucos vão ter por um período essa produção naturalmente é uma produção ainda pequena o mercado de híbridos e de elétricos ainda não tem um certo investimento em relação a incentivos fiscais do governo federal como é que você vê essa parte você acredita que esse mercado de híbridos e elétricos ele pode ter um momento maior caso essa política de redução de impostos termine para você trocar o combustão por um elétrico ou um híbrido e isso no mundo inteiro já há perfeito acho que usando até a palavra que você usou do arriscar o que é muito interessante de perceber na Great Wall é que eles trazem um modelo de negócio onde você não se arrisca você na verdade encontra uma série de possibilidades de solução conforme a necessidade e o investimento da Great Wall não é no carro elétrico e é importante deixar isso bastante claro o produto da Great Wall como eles mesmos dizem é um produto eletrificado ele é um produto híbrido existe a versão híbrida pura ou a versão híbrida plug-in onde ele carrega o carro na tomada e isso faz com que o cliente tenha muito mais flexibilidade dentro da realidade do mercado brasileiro a gente não enxerga o produto 100% elétrico como sendo o produto adequado para o mercado brasileiro nesse momento nesses próximos 10 15 anos é o produto híbrido que vai ser realmente a realidade do mercado brasileiro e talvez até durante muito mais tempo do que isso é uma transição é uma transição é mais do que uma transição a matriz energética no caso brasileiro pode ser que permita porque a gente tem petróleo a gente tem uma série de possibilidades de produção de energia elétrica pode ser que o produto híbrido seja o produto mais adequado para o mercado brasileiro durante muitos anos muitos anos e a visão da Great Wall nesse sentido vai muito ao encontro dessa realidade então os próximos 10 15 20 anos o produto híbrido vai ser a nossa realidade e essas decisões elas muitas vezes são os caminhos eles são mudados assim as adaptações porque assim se o mercado também como eu comentei se houver uma uma política de incentivo de redução de impostos naturalmente vai ter uma produção maior então a indústria ela vai mudar o foco de acordo com o jogo econômico então assim o consumidor ele pode nesse momento daqui a 5 anos também se beneficiar sim sim uma das coisas importantes até que você está citando e que é de certa maneira uma proteção não só ao cliente mas ao empresário que está investindo na marca é justamente a existência da fábrica no Brasil exato isso permite que a marca fique de certa maneira blindada com uma série de oscilações de políticas fiscais que no passado já prejudicaram por exemplo a Jack Motors na época houve um aumento exagerado do IPI e isso gerou um problema muito grande na rede na época que é algo que não vai acontecer com a Glitch Wall tendo a fábrica no Brasil e a produção sendo brasileira e essa parte de venda a gente sabe que é um eletrificado mas você tem alguns modelos que botar na tomada a gente sabe que todo mundo busca um all box que é a estação caseira Salvador já é uma cidade que tem mais de 40 pontos de eletropostos isso é interessante porque as concessionárias que vendem carros elétricos como também estabelecimentos comerciais supermercados a Bahia Marina tem também então assim existem alguns pontos que o consumidor que comprou um carro elétrico ele pode abastecer a maioria sem custo já tem gente que está monetizando né verdade como é que está essa parte aí de oferecer a possibilidade do cliente também comprar uma estação caseira perfeito a gente ainda não recebeu essa informação se a Glitch Wall vai comercializar a estação caseira para os clientes o que a gente percebe realmente como você disse é um crescimento considerável na quantidade de pontos de recarga sendo instalados é importante dizer que pelo fato do produto ser híbrido ele te dá uma flexibilidade uma autonomia mesmo nos locais onde você não tem o ponto de recarga e que esse produto ele tem algo que nenhum veículo híbrido brasileiro tem que é uma autonomia de 170 quilômetros então você pode rodar 170 quilômetros só no elétrico então isso para um uso urbano é muito mais do que o necessário para você rodar em um, dois, três dias ah, mas precisei fazer uma viagem seu carro é híbrido ele vai ter a combustão e vai ter a parte elétrica para você percorrer a longas distâncias a partir de quando o baiano solteropolitano vai poder fazer um teste de drive ótimo, vamos lá a gente deve lançar como eu disse aqui um ponto no shopping provavelmente em fevereiro a gente já está estruturando e organizando para fazer isso queremos lançar a concessionária a concessionária da Luiz Eduardo agora em março mas tem data exata não data exata exata não mas vai ser em março vai ser em março com certeza e em fevereiro é bom que é um mês de 31 dias é um mês mais esticado depois do carnaval pronto é importante a gente não consegue definir claramente uma data já começaram as obras? já começaram já começaram as obras já começaram a parte do shopping que vai ser mais rápida a gente consegue agora em fevereiro onde o cliente não só vai poder ver o carro conhecer o produto mas fazer o teste drive versão única não entendi versão única do H6 na verdade são duas versões a gente tem a versão híbrida pura e a versão híbrida plug-in onde você coloca na tomada e depois em março uma loja completa com pós-vendas com vendas além de teste drive tudo aquilo que a gente está falando aqui por vocês serem o grupo baiano e você comentou aí que existe a possibilidade Itabuna também Vitória da Conquista Barreiras Santana Barreiras o mercado do oeste baiano é um mercado promissor também porque o dinheiro do agronegócio está ali então esses carros com o visual imponente com certeza o agropecuário vai querer comprar e a concessionária vai ser naquela área em barreiras mesmo em barreiras mesmo provavelmente em barreiras atendendo a gente vai ter barreiras mas vai atender Luiz Eduardo que é a região justamente que você está falando é uma área muito picapeira como a gente chama uma área que consome bastante a picape e a gente acredita que não só o Raval mas a picape vão fazer muito sucesso por lá muito sucesso e aí agora o grupo fica com uma configuração automotiva vamos lá explicar aí para que o nosso colega que está do outro lado aí no smartphone ou mesmo no tablet entenda como é que vocês vão ficar e quais são as cidades que hoje o grupo MC trabalha além de futuramento em breve com a chinesa Great Wall como é que vocês estão no mercado baiano nesse setor automotivo que vocês são tradicionais como a gente disse já mais cedo aqui o grupo nasceu em Feira de Santana a gente continua atuando em Feira de Santana com Fiat com Renault e agora Great Wall a gente atua em Salvador também estamos atuando com Renault e vamos atuar com Great Wall vamos para Vitória da Conquista vamos para Barrigas também com a marca Great Wall com a presença Great Wall e o grupo hoje continua avaliando novos negócios a gente vem na verdade conversando outras possibilidades vem avaliando novas possibilidades de negócios para continuar expandindo continuar crescendo já tem o site da concessionária ainda não ainda não a gente está tudo é muito novo quando eu falo aqui que eu não consigo definir uma data exatamente de lançamento é porque é uma marca que está chegando no Brasil então ela está fazendo homologação de fornecedores ela está fazendo toda uma construção de brand de marca e isso faz com que a gente não consiga precisar exatamente uma data de inauguração mas está tudo sendo pensado tudo sendo planejado para atender essas datas que eu falei mas Douglas assim a gente sabe que as pessoas às vezes ficam com ansiedade e aí nós também com certeza todo mundo o consumidor que está no momento agora estou querendo comprar um carro no final de ano é melhor aguardar qual é o conselho que você dá eu acho ótima essa sua provocação por coincidência conversava hoje com um amigo sobre isso eu converso com amigos meus e digo olha espera um pouquinho porque o que você vai conhecer é algo muito melhor do que o que a gente está vivendo em termos de solução automotiva solução de mobilidade nesse momento a Glitch Wall está trazendo o carro do amanhã inclusive o slogan deles é esse é hello tomorrow então oi amanhã alô amanhã a gente está vivendo uma revolução automotiva no mercado brasileiro esperar um dois meses no máximo é fundamental para fazer a melhor decisão eu sempre falo o seguinte mobilidade hoje o carro para mim é como o sapato moderno do homem então é o local assim é o produto onde você se desloca é o produto onde você termina mostrando quem você é porque assim é o estilo de vida que você proporciona com o modelo que você está vestindo ele então isso aí é interessante porque assim são as marcas chinesas que estão num novo momento no mercado brasileiro um momento onde a indústria ela tem muitas marcas que terminam um carro parecendo com o outro e vocês tem identidade a gente percebe que a identidade do design é atraente e isso valoriza muito o produto com certeza eu acho que você disse tudo assim carro é estilo representa o que a pessoa quer o que a pessoa tem o que a pessoa deseja ser carro é um pouco de tudo é um reflexo de quem é a pessoa e o que deixa a gente muito empolgado e ansioso é que eles estão trazendo um produto e a gente vai ter esse prazer de representá-los estão trazendo um produto que vai redefinir o estilo de como usar um automóvel no caso brasileiro de como experimentar um automóvel no mercado brasileiro então a gente está muito ansioso se pudesse inauguraríamos agora de imediato mas a gente vai esperar só um pouquinho como eu disse para que todo mundo possa ter a oportunidade de tomar a melhor decisão eu vou aguardar eu quero testar o carro também já está convidadíssimo convidadíssimo eu quero testar porque assim realmente são carros novos que chegam eu sou um amante do automóvel eu sou amante do jornalismo e quando eu fundi a minha profissão com o automóvel as coisas foram bem mais fáceis na minha vida então assim eu quero agradecer Douglas Douglas Serqueira diretor do grupo MC que em breve haverá duas lojas da concessionária Grand Wall em Salvador uma na Luiz Eduardo Magalhães na Avenida Luiz Eduardo Magalhães na Avenida Paralela o segundo momento e eu quero agradecer a presença aqui no Autos e Motos Podcast como eu sempre falo Autos e Motos Podcast aqui toda quinta-feira ao vivo aqui no canal do Youtube do Bahia Notícias tem também o meu site o meu site eu tenho uma coluna aqui tem o meu site autosemotos.com e tem uma coluna aqui no Bahia Notícias toda quinta-feira também por volta de meio-dia então a informação do mundo automotivo está aqui no Bahia Notícias e vamos acelerar Autos e Motos talvez e no Bahia Notícias tem uma coluna e 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